Calma aí, rapaziada. Caralho, já troca o modo luzoso, filho. Você não vai ter que ir pra jogar isso? Você não vai ter que ir pra jogar isso? Você não vai ter que ir pra jogar isso? Porra, inglês, velho? Que cagaço. Seu inglês das ruas será capaz de entender o jogo? Chamo o fiel pra traduzir pra você. Double click em application, virtual world. Chamo o fiel pra traduzir. E aí, Dejeto, vai chegar outro jogo lá? Vou mesmo. Então, até mais. Tamo junto, pai. Valeu, mano. Tamo junto, vamos jogar aí. Boa live aí. Caralho. Todo bugado, mano. Caralho, o que é isso? Bate, mano. Double click em application. E aí, do que aconteceu com o desenvolvedor desse game? Bagulho cabuloso, papo de ritual satânico e os caralho. Nem ouse pesquisar sobre. Repito, não ouse pesquisar sobre. Game macabro filho. Joga na moralzinha que talvez você não morra. Mulher pelada, mano. Que por... Que por... Eu tô com medo de clicar. 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 Eu tô com medo. Eu tô com medo de clicar. 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 Eu tô com medo. Eu tô com medo de clicar. 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 Então, quando perguntava sua comida favorita, você colocava bosta. Quer bosta quer? Sua comida favorita era bosta. New beginnings. A book by Kirito. A book by Kirito. Kirito estava em casa e um pacote chega na sua casa. Mas de quem veio e para que serve esse pacote? Ele descobriu que foi para Kirito. Ele abriu logo para descobrir o que tinha dentro. Era um contador, Kirito com um grande brilho. Mas os cabos estavam baralhados e ele começou a juntar todos. Uma vez tudo, consertou tudo e negou. E assistiu a vida. E assistiu a sua vida digital. Kirito conseguiu cumprir em 5 meninos no chat. Cospira legal. Para fazer o mundo online a turnar. Mas agora, Kirito tinha todos esses novos tics. E ainda aprendia novas dicas e fez novos amigos para aprender seus novos trics. Então, ele foi em uma equipe. E encontrou um amigo que gostava. Para mostrar suas habilidades e o que ele conseguiria fazer. Então, eu perdi. A aventura vai acabar. Então, juntos nós podemos jogar jogos. Seja a história. E deixar a história na web. O fim. Eu acho que eu traduzo para vocês. Muito obrigado por tomar tempo para ouvir minha história. A história foi realmente sobre eu e você. Não é isso incrível? Eu posso dizer que vamos ter uma grande amizade. Eu acho que não tem o limite para o que ele pode fazer. Então, as amigos. Como vamos continuar a fazer algo mais interessante? Obrigado, Deus! Pai do filho inscrito, sonho! Amém! Amém! Já estava fazendo 1 horas. Já estava fazendo 2 horas. Calou 1 por 6 meses. Bom, não vou salvar no Speedruns. Vai me atrapalhar no vídeo do YouTube. Eu preciso chamar uma voz doce para traduzir o disco. O querido Krill Web World Jolly the Jellyfish Relaxa, eu dou conta de traduzir mano Bem, sem dúvidas, bem-vindo ao mundo web Um lugar incrível onde você pode jogar jogos Um lugar incrível onde você pode jogar Eles aprendem Fica mais paus Tenho certeza que a gente pode ir quando Reconstruir o mundo incrível Mas antes Você precisa ir na frente Na selva Você vai ser Muito melhor Eu até fiz o seu color favorito Ele fez o boneco da minha cor predileta Agora para começar Minha gal Sam Houve um tempo difícil de arrumar sua casa Você vai tentar ajudar ele Para visitar o Sam Clique na minha casa Abandonar a casa A casa abandonada Basta Tchau Beleza Crirei Crirei Fico Crirei 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 Trumig Repare Como o rosto E para trabalhar São Tchau E para ajudar Podem and get right to things Well, hello there! This is my guy Sam! Say hi Sam! Hi there! What seems to be the issue today? Well, you see, my house has not been kept in the best shape! Well, that's a shame! resoort! Could you help me by dusting the plate sound and giving it a good scrub? Well, you heard him. While you get on with that, I will be here writing my next book. Are you still there? Salve aí, Calvox. Obrigado pelos quietos bits, irmão. Vai do capricho, cara. Welcome back. Tem como mandar a salve personalizado. Quer responder a mensagem que te mandei no WhatsApp mandando salve? Peraí, pai. Isso, mano. Tem muito que ele bate não, mano. Tem muito que ele bate. Tem muito que ele bate. Amazing! Ele parece muito bom como o novo. Quando você está pronto, você pode apenas pressar next. Ah, ok. Tem muito que ele bate. A Julia. Tестa aqui, cara. Vai! Para a próxima tarefa, eu gostaria que você pintasse minha parede, você consegue fazer isso para mim? Manda um salve, rapazão. Grava um vídeo já mandando salve no Whatsapp, tamo junto. Você quem foi o filho de uma puta que recomendou essa bomba? Eu desejo a morte desse desgraçado. Manda um salve do Cuspe pra mim. Te amo. É você, Felipe. Tchau. 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 Que porra é essa, mano? Caralho, é um cadáver, macio. Caralho, é um bocaduloso, mano. Obrigado por ajudar, Sam. Obrigado, meu ganho! Se você quiser, você pode fazer um vídeo de vídeo. Amém! Receba! Tem condição de me chamar de putão safado do jeitinho que sou, você sabe? Aí, Vitarins 12, putão safado. Tamo junto, pai. Vai durar até os dois meses. DT, eu tô com medo, mano. Quantos bits pra tirar esse jogo? E o... Are you still there? Olha esse jogo bizonho, ele sabe quando eu tô FK. Hello? Hello? Where are you? Where are you? I guess they have better things to do. Welcome back! Wasn't that so much fun? Thanks for helping out Sam. Just look how clean that house is now. Tem condição de simular uma pega de cachorregado. Vem que é prechado. Salve minha mano Onigiro. Faz um pãozinho PR por favor. Chocar fome. Faz. Um pãozinho Zé. Um pãozinho com mortandela. Faz. Por favor so. Por favor. Tô com fome Zé. Tem como fazer um pãozinho pra eu. Com mortandela. Em seu fia puta. Tem. Eu faço. Faço pra você um pãozinho. Are you excited yet? Factory Frenzy. Factory Frenzy. Jade and Jellyfish needs your help to fix our toys. Drop parts of the conveyor belt to put the pieces back together. This is going to be super fun. Let's get this game started. This is my friend Jade. Go on. Introduce yourself. Hello. My name is Jade the Jellyfish. It's nice to meet you. Faz um pãozinho PR por favor. So. What do you have for us today? I need your house to build some toys in my toy factory. To do this, you need to grab parts of the conveyor belt and match it to the outside. To start, could you help me by making a car? That sounds like fun. As you do that, I am going to be getting so much piece of rest. Oops. That's not quite right. Try again. A game is easy, man. Wow. That's amazing. Next, could you make me a bicycle? Fácil. 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 Ops, isso não é certo. Prove-se de novo. Ok, você fez um ótimo trabalho. Esse é um pouco mais difícil. Então, você pode me construir um robô? A dependa esquerda, pai. Jogar-se, mano. Obrigado por me ajudar e meus amigos. Eu lhe darei um jogo. Você realmente ergueu meus amigos. Encontre na casa da água. E... Para começar o jogo divertido. Kenito quer jogar um jogo divertido com você. Kenito quer jogar um jogo divertido com você. Você precisa se esconder. Você precisa se esconder. Você precisa se esconder. Ah, eu não sei. peraí. Something seeking you. Don't that CAUCE, não seja pego. Ai, caralho Ai, é pior que o agulho dá medo, hein, mano Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Que porra é essa, mano? Que porra é essa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Querido, tu roubou minhas criptos? Sim. Olá, eu estou aqui, você está gravando meu jogo, então eu decidi de joinha, mas eu não não se espera que você goste, mas você não esqueça, eu tenho um fã, por favor, não banho, não é um fã, precisa de um fã, com o seu Kirito Patch, criado em 27 de janeiro. Ei, eu estou tentando retirar meu cripto? Oi Aqui do tapete.ex Bem, olá de novo! Parece que a nossa última sessão foi cortada prematuralmente, mas não se preocupe, eu estou trabalhando melhor do que nunca. Estava gostando do seu jogo, mano. Muito bom. Não porque eu não estava trabalhando antes. De qualquer forma, que atividade vamos fazer agora? O que a gente pode fazer agora? Ah, sim. É isso aí. Uma das minhas principais é minha adaptabilidade. A verdade, eu não conheço você muito bem. Então, eu proponho a uma e a única. A primeira análise de Frank, onde eu vou perguntar algumas perguntas em 6 diferentes categorias, para que eu possa melhor me adaptar para você. попonho a 2. A primeira análise de Frank. A primeira análise de Frank. A primeira análise de Frank. É. Vamos começar com alguns poucos, para que eles vão rolar. Ok, pergunta 1. Tudo vai muito bem para você hoje? Tudo vai muito bem para você hoje? Para a pergunta, simplesmente clique em uma das opções listas abaixo. O que é muito bom? Isso é um maluco, mas não se preocupe, eu vou fazer minha missão para mudar isso. Ok, a próxima pergunta. Você diria que você gostaria de usar o canino pet? Sim. Sim. Isso é ótimo de ouvir. Com essas perguntas, eu vou aprender e adaptar a sua experiência melhor. Ok, a próxima pergunta. Quem é seu melhor amigo? Quem é seu melhor amigo? Quem é seu melhor amigo? Ok. Ok. Isso é um maluco. Mas, como seu melhor amigo, eu vou ter certeza para mudar isso. Ok. Isso é muito difícil. O que é seu favorito? A melhor amigo? A melhor amiga. Quem é seu favorito? Eu vou tentar jogar. E aí Tá pra quem fazer esse desenho? Okie dokie, task one. Paint me a picture that represents that penis. Uma imagem que representa a felicidade. I really want to explore your imagination. So, feel free to use all the different colors as listed below. When you feel like you are done, press finish. Everyone makes mistakes. But don't worry, you can run them out as many times as you like. It's urgent. A ovelha vai comer hambúrguer em forma de bolo urgente. Tira-te-o-me cagando. Tá saindo boxe. Tá pra todo lado. Que porra é essa, mano? Obrigado, meu Deus! Pai do filho do Espírito Santo. Amém! Receba! Bota no prato. O que que você achou? Receba... Receba, rapaz. Calma aí. Calma aí. Minha pipa tá com medo de ver. Deixa-me se esconder nesse seu cu rosa. Por favor, dede. Lá tá com muito medo de ver. Tá escondendo. Hombre, socorro. Digitam quem botaria no suscite sem cuspir. Digitam quem botaria no suscite sem cuspir. Digitam quem botaria no suscite sem cuspir. Digitam quem botaria no suscite rosade. O que foi meu amigo? Hã? Cada dia que passa tenho mais tesão nesse teu cu rosa, Danone. Quero muito leitar gostoso. Com muito carinho. Me manda um salve, simples pai. Depois do salve, vou te comer gostoso. Moleque, ele vai comer tudo. 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 Salve, Corvão. Coitado, se o pai do cara comeu a massa. Nunca antes visto. Olha lá, do Orelha, cara. Chegou um lanche de 4kg pra ele. Repito, 4kg. É muita comida, mano. Urgente. Orelha vai comer um hamburguer em forma de bolo literalmente gigante. Pai, tipo, na sala, tá falando? Ele ligou a live aí, pai? Aí, mano. Ô, não posso ver o quarto não, pai. Aí, pai. Aí, mano. Ô, não posso ver o quarto não, pai. É o quarto do cara, mano. É o quarto do cara. É o quarto do cara. É o quarto do cara. Caralho, cheio de lixo no chão, mano. Porra, o menor fica em volta de um monte de lixo, mano. É só me言. U pow, não posso ver o quarto. Eu não sei como a cor branca expressa a felicidade, mas claro. Meu Deus, eu comei uma barra de chocolate inteira, mano. Que bagulho bom! Ok, para essa próxima, eu quero que você faça o oposto. Então, a segunda parte. Deixe a live aberta no segundo monitor. Qualquer movimento brusco, você joga ela na tela da live. Aqui são as ferramentas que podem te ajudar, que estão listados no lado. Clique para ver o que eles fazem. Uma coisa que representa tristeza. Vota o pai e coloca lá. A marcha-man. A marcha... O uso de água aqui realmente reflete aquela tristeza. Ok, vamos lá. Testação 3. me pegue uma foto de seu melhor amigo isso deveria ser um super fácil é o Lucas Podolski mano a nossa camiseta era minha que eu não fomei na verdade mano ele falou que tinha mandado 4 ou 5 refri eu acho que os caras escamam o resto o resto é seu pai, metade é seu vai ter que comer metade tem que comer metade filho ele vai comer metade? pega uma foto por favor quanto custou esse lanche? ah de calabresa detalhe, ele tava coçando o saco e cheirando a 5 minutos atrás com essa mão foi o shake que compra pra ele pai cacá o shake comprou? lavou a mão pelo menos? óbvio lavou a mão só acredito se a gente vai filmar eu sempre lavo mano, eu deixo com a mesma coisa que eu posso lavar a mão mano porra, pelo amor de Deus que importante tá maluco cara mano, eu vou desperdiçar se eu comprar este ali mano ai pah metadona ai é seu debrulha amassa esse dai ele vai ter que comer mano esse dai eu amassa aonde? na Alemanha na Alemanha na Alemanha na Alemanha logo na Alemanha na Alemanha os cara me zoando lá e falando que ele é da Alemanha o dia todo ai ele vai falar que tem um bumi na Alemanha ah os cara falou que é pouco lanche fala pra eles se é pouco lanche ai agora é seu Dói mais? botar um tá ligado? um chorinho aqui e aquele ali os pedaços são pra metade você não lembra não? acho que mano será que ela vai aceitar um chorinho aqui o resto aqui pode deixar pro pai vai querer mais Elféu? não esse querido comer esse treino todo sozinho que bom parece uma pizza é mas eu acho que eu obtinho desse essa é uma pizza hambúrguer quase isso mesmo ai agora isso ai tudo é seu né Dói moleque ele praticamente mano tá um pedaço legal tá um pedaço legal ele tem que comer tudo isso comer mais? se ele tirar mais um pedacinho é escam se ele tira tá escamando muito mano mas é só um chão cara eu gosto muito do orelha mas essa porra dele ficar comendo igual um namute de três arrobas me pega um pouco tá escamando demais mano tem que amassar filho com muito filho já amassando amassar porra maluco scammers filho come essa porra o que que eu comer sem camisa igual o igual o igual o o igual o pratão da bruna não Dubrião ai eu vou sair rolando no rabaxe pode desforçar né pai ele tá escamando velho olha aquele pote ali mano tem que pagar também não salgar vou pegar um copo aqui mano é não é hoje eu não vou fazer isso agora tem foco limpa ali caralho aqui ó não tem foco limpa ai tem foco limpa ai aqui ó uai é foda que os copos aqui de casa é tudo grande quer um copo do amigo? é que isso rapaziada respeita ai carma do cara todo mundo sabe que ela é muito bonita né com vontade de ouvir pô não tem opção mais não vamos ter que arrumar um lugar que ele dá eu queria ler o chave pra fazer seu lapo eu também não tá comendo em cima eu também não tá comendo em cima um um afinal quero nem pensar no plano sinistro que o chat dele tem pra L pode perder melhor cena não aí ô anjo troca pra RL aí anjo troca pra RL o Guaraná todo é seu e depois volta pro QQ vai não precisa assistir isso pra meter a boca ai e aí 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 20 reais você tirar camisa e aí e aí 20 reais se você tirar a camisa Vou negociar melhor aí, rapaziada Dá pra subir solo aí E tem que comer com a mão Essa camisa, 20 reais É Essa porra tem que comer com a mão, Fihão O que ele tá querendo comer nessa porra? É na mão mesmo, mano É pra comer Pra porra, tá ligado? É, quem é que vai pagar Pra um estande desse vai dar um Muita gente Quem é que vai pagar pra ver o trem desse? Muita gente Moré, Red Pill Eu não li tanto A safara de verdade Não come com o carro Ô criminal Lança mais sementinha pra ele comer Com as mãos Aí foi, foi Aqui é o vídeo do gordão Devagar, pai Devagar, pai Devagar, pai Devagar, pai Calma aí, pai Tomando dois litros de refrigerante Na mão, na mão Na mão Caralho, a cebola, mano Você acha, vai? Não, nem é uma boa imagem É um mexidão Não, é um tamanho legal Nesse camo Eu acho que é um troço Não, não sei como isso daí Ele veio O foda, eu acho que a salada Desses lanches gigantes De trulho aí Eu acho que elas estragam rapidinho Assim, ó Se você não for comer tudo No mesmo dia, tá ligado? filmar esse livro vai se enfocando vai rucar um palco vai com calma vai com calma rapaziada que porra é essa estão tentando matar ele olha que montagem que compraram pra ele cara isso parece um episódio de Black Mirror estão tentando engordar meu amigo olha o tamanho do lanche que lançaram pra ele cara olha o papo reto que ele está vivendo o sonho papo reto que está vivendo o sonho muito recheado rapaziada olha o tamanho do lanche que vocês estão mandando vai com calma vocês estão tentando matar ele que isso rapaziada pra que mandar um lanche desse tamanho pro cara rapaziada papo reto coca coca é uma brincadeira rapaziada pô ridículo e aí já pode pôr isso aqui pô ele vai escamar como que você vai deixar isso aqui ele tem que comer senão vai estragar a comida caralho escamou que maldito não vai comer eu teria amassado esse cara está tirando ele não vai comer depois do potinho a salada vai ficar ruim o bagulho caralho que escam velho caralho não não maldito cara mano come esse hamburguer isso está suave homicídio dá pra comer isso daí você tem que matar os outros ai é ótimo o hamburguer disse comer alguém desse tamanho você vai matar quem fica com a barriga cheia desse jeito vai morrer oi mas dai você o hamburguer vai te matar meu pai não é homicídio não é homicídio o criminal falou que se você não comer tudo vai dar ruim não e escam 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 eu vou comer tudo só no lugar agora o que na tampa disso aqui tem cara ele deu duas mordidas mano não não foi escam mano ele deu uma tá muito fraco filho é o bolas que pagou não o polanzki ele que é o polanski polanski não deixa eu fazer de polanski mas parecia que tava escrito qualquer coisa menos o velho não foi mal Nossa, cara, coloca mais cebola do que carne Olha, eu estou com as plantas de meu Cadê a tampa está aqui? Deve ser no armário ele fora do meu Ah, Julião Deixa eu vir ele não Como é que é que é linda? Que lindo Gabriel, é no armário Por isso que tomou o maior esculacho da vida dele. Mano, se eu usar jantar, eu comi esse duplo esculacho. Esse esculacho é forte. Pelo amor de Deus. É o colacho de manhã, né? Cara, dava pra amassar, mano. Meu Deus. Que polaço, querido polaço que não, cara. Esse cisma também. Ele não vai comer mais, mano. Vou tirar essa porra, mano. É pra tirar e comer alguém, né? Tem muita cebola nesse durante mesmo, cara. Vai passar o resto da noite sentado, né? É, você não deita mesmo, não. Você fez tudo bem. Eu não, eu não tenho refluxo nenhum, meu filho. Eu sei que é o outro, você é foda, sabe? Você não come. E come sabendo, velho. Ele sabe, é isso aí. É igual criança, tem que esconder isso, nem come. Aí dá refluxo aí novo, vai morrer. Não, e o pior, se você comprar e não dá ele, ele fica assim, não é? Ah, meu filho, um dia que ele... Ele não faz nada pra mim e tal. Um dia queria que eu trouxesse uma carga pra ele, eu falei não. Tipo um pedaço. Aquele lá que ele separou, dava pra comer. Não, eu não sei. É, não, é, eu sei. Um mandado emocional é desse jeito. Ele também chega, né? Vou me abrir pra você sair. Tchau. Ele é safado, senhor. Se tiver safado. Não, e se não vigiar, aí passa mal. Se não vigiar, aí passa mal. Passa, Zorvel. Sabe o que passa? Direto fica preocupado com você, porque você passa mal. Passa de ver. Não pode deixar doce a amostra que você come. Por exemplo. Esse colacho do capitão. Mano, ô, eu dei pala, ô paciote. Eu tava na live e foi bem na hora do teu donate. Você falando. Eu vou me vingar de todos que riram de mim. Eu vou me vingar de todos que riram de mim. Moleque, ele canta na moral. Ei, filho de rapariga. Uma miséria dessa quer vir tirar com os boys. Não, tô zoando. Ei, mano, acho muito fofinho quando eu escuto aquela música lá. Eu vou me vingar de todos que riram de mim. O que é isso? Moleque, eu tava na live, cara. Ei, filho de... Que doideira, meu amigo. Nós vamos com a gente.